Fala pessoal, trazendo um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, se vocês gostarem, vou começar a trazer no último vídeo, né, o Gustavo Gaia aí trazendo as suas análises do nosso cenário político, né, ele que é um dos deputados que tá sempre confrontando aí o sistema que quer a qualquer custo calar o povo brasileiro, né, querem amordaçar o povo, que já tem uma vida muito difícil, muito complicada, né, pessoas que acordam de madrugada pra ir pro trabalho e só voltam pra casa à noite, eles querem tirar o direito dessas pessoas de pensarem, de se expressarem e viver debaixo de um sistema que a gente já sabia que iria ter implantado aqui no Brasil, só que os idiotizados não deram ouvido. Quero deixar os créditos ao canal do Gustavo Gaia e vamos ver o que ele tem a falar. Sabe aquela brincadeira que a gente fala do direito dos mano, pessoal do direito dos mano, aquelas pessoas que só defende bandido e só gosta de bandido? O nosso ministro dos direitos humanos é a personificação dessa piada. Desde que assumiu esse ministério dos direitos humanos, ele tem demonstrado reiteradamente uma aproximação com o que não presta, com a escória do Brasil, com criminosos e até com facções criminosas. Primeiro, ele paga a viagem da dama do tráfico, vocês se lembram dessa história, né? A dama do tráfico, a esposa de um dos líderes do comando vermelho, pra ir pra Brasília e participar de reuniões e comissões, como se ela fosse uma pessoa que pudesse agregar alguma coisa nesse debate. Curiosamente, depois da visita dela, nós tivemos a fuga de dois presos de um presídio de segurança máxima, pela primeira vez na história. Então, com o nosso dinheiro, o ministro dos direitos humanos pagou a viagem e a estadia da dama do tráfico. Bom, você se lembra disso. Isso por si só já deveria ser o bastante pra que esse cidadão fosse imediatamente exonerado do seu cargo. Mas calma que piora. Depois, um apoiador do Hamas, que foi exonerado do seu cargo público, participou de uma reunião na Comissão dos Direitos Humanos. O cara que zombou de uma mulher que havia sido estuprada. Mas, tudo bem, é o direito dos manos, né? Agora, os manos parece que envolvem até mesmo terroristas que arrancam a cabeça de crianças. Aí, esse ministro decide participar do carnaval. Ele diz que se você não gosta do carnaval, você não gosta do Brasil. Olha, eu não gosto de carnaval porque eu não gosto de putaria, promiscuidade, eu não gosto de violência, eu não gosto daquela algasarra toda. E eu amo o meu país. O meu país não se resume a um bando de gente ficando bêbada e dando a bunda na rua. Mas o que aconteceu? Ele vai participar da Vai Vai, da escola de samba Vai Vai. No mesmo carro alegórico que ele, eu até compartilhei no vídeo, estava lá aquele Paulo Galo, que destruiu a estátua do Borba Gato, e se gaba de roubar comida enquanto entregador do iFood. Isso mesmo, ele se gaba, ele fala como se fosse uma coisa maravilhosa. Então, nós temos o ministro dos Direitos Humanos ao lado de um criminoso, confesso. Tem como piorar? Tem. A escola Vai Vai, como vocês sabem, é a escola que fez essa zombaria aqui com a polícia brasileira, tentando equiparar a polícia com demônio. E os ladrões eram os mocinhos, tá? Só pra ficar bem claro. Tem como piorar? Tem, tem como piorar. Essa escola recebeu um valor interessante da Lei Rouanet, 2,1 milhões de reais via Lei Rouanet. Ou seja, dinheiro público pagando uma escola pra demonizar a polícia e enaltecer e celebrar bandido com a presença do ministro dos Direitos Humanos, que pagou a viagem da dama do tráfico pra ir pra Brasília. Agora você deve estar pensando, bom, agora chega. Agora não tem como piorar. Agora que vem a cereja do bolo. Tá aqui o ministro, né, desfilando. Tava lá ele lá desfilando junto com esse pessoal aí da Vai Vai. E aí quando que a situação fica pior? É que é isso aqui, ó. Vai Vai é reduto do PCC, afirma a polícia. E pra piorar, a cereja na cereja, suspeito de chefiar PCC emprestou 30, 300 mil reais a Vai Vai. Então vamos lá. A facção criminosa PCC ajudou a financiar a escola que demonizou a polícia, que colocou no carro alegórico um ladrão, confesso, um destruidor do patrimônio público, e recebeu dinheiro da Lei Rouanet e lá no meio disso tudo estava quem? O nosso ministro dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida. Aquele que processa todo mundo de racismo, se você faz uma crítica, aos atos absurdos e criminosos que ele tá cometendo. Que quer censurar a internet, que ataca Israel, que emite uma nota de repúdio contra a confederação israelita do Brasil. Sim, eu tenho certeza. Onde quer que Hitler esteja agora, lá no quinto dos infernos, ele tá batendo palma pra esse ministro dos Direitos Humanos. Por isso que eu acho que a piada agora virou uma pessoa. Esse tal direito dos manos foi personificado na pessoa do Silvio Almeida, o nosso ministro dos Direitos Humanos. Separei mais um poste aqui do Gustavo Gaia, pessoal. Vamos assistir. Curiosamente, hoje, a esquerda e a imprensa acordaram desesperados após perceberem o quanto está crescendo essa mobilização das pessoas que querem estar na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, no domingo, após a convocação do Bolsonaro. Vale a pena deixar claro que a pessoa que idealizou essa manifestação e que está cuidando da coordenação é o pastor Silas Malafaia, que chegou hoje em Brasília pra tratar com Bolsonaro a respeito dos detalhes e organizar ali o que falta organizar pra que essa manifestação seja um sucesso. Bom, como eu disse, a esquerda, a amante, né, a Glaise Hoffman, a amante tá revoltada com essa manifestação. E a imprensa também. Inclusive, a esquerda tá tão preocupada que até falsearam uma suposta presença de membros de torcidas organizadas pra afastar o público. Mas não adiantou. A mentira foi escancarada e as pessoas já estão comprando passagens. Eu vi uma notícia agora que já está tendo overload, né, sobrecarga de compras de passagens e hotéis em São Paulo. Mas vamos lá. Chegou o Silas Malafaia hoje em Brasília, tava ali ele do lado do deputado federal Zucco e o já advogado, né, o Fábio Vargaden. E eles deram uma coletiva de imprensa onde eles passaram alguns detalhes importantes sobre a manifestação e é importante você assistir e compartilhar. O pastor e o deputado Zucco chegaram a Brasília agora cedo, juntamente comigo. Estivemos reunidos com o presidente Bolsonaro pra preparação do evento de São Paulo, do domingo, dia 25. Evento esse idealizado pelo pastor, organizado a muitas mãos. Já de antemão agradeço o empenho do pastor, a ideia, a lealdade. O deputado Zucco, uma figura constante ao lado do presidente. Eles vão contar um pouquinho de como vai ser o evento dia 25 na Avenida Paulista. Bem, nós acreditamos que todos os nossos eventos são eventos pacíficos. E com o mote de que nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito. Isso vale pra todo mundo. Não tem o evento nenhuma intenção a não ser essa. Porque nós estamos num Estado Democrático de Direito. Artigo 5º, inciso 16º da Constituição. Manifestações pacíficas são livres da nossa nação. E é isso que nós vamos fazer lá. Vamos fazer uma manifestação, uma grande manifestação em favor da liberdade de todo o povo brasileiro. Além, vai muito mais além do que Bolsonaro. A ideia é um evento pacífico, um ordeiro, com a presença de dezenas de parlamentares, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, cidadãos comuns, crianças, jovens, adultos, idosos, que estão lá, de forma ordeira, pacífica, se posicionando. Pastor, só foi definido agora pouco como um dos organizadores dos eventos. Pela manhã, circulou uma mensagem, inclusive compartilhada por alguns parlamentares posicionaristas, que falavam que o evento não precisava de doações nesse momento, que tinha uma organização. Eu gostaria de saber de onde está sendo o financiamento do evento. A entidade que nós somos responsáveis, no nosso estatuto, prevê que essa entidade pode fazer manifestações públicas. Então, os recursos são exclusivos da Associação Vitória e Cris. Não tem recurso de político, não tem recurso de caixadores, não sei lá de onde quer que seja. Nós estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação. Não tem recurso público. Não tem nenhum recurso público. De nada. E deixo claro aqui que, por determinação do pastor e do presidente Bolsonaro, um único trio elétrico estará presente na Avenida Paulista, na esquina da Rua Peixoto Gomide, como nos eventos anteriores. Repito aqui, um único trio elétrico, um trio elétrico demolidor, que a Associação do Pastor alugou, estará localizado na Avenida Paulista, esquina com a Rua Peixoto Gomide. É isso aí. Obrigado. Valeu. As proporções que esse evento estão tomando, está assustando todo mundo. Nós estamos esperando aí, pelo menos, no mínimo, cinco quarteirões lotados. Aquele ambiente gostoso que a gente adora participar de pessoas de bem. Um recado importante a ser dado é que qualquer pessoa que apareça pedindo PIX, sua contribuição financeira para esse evento é fraude, é golpe. Não dê dinheiro. Ninguém deve dar dinheiro para esse evento. O evento já está sendo financiado, como vocês viram, o pastor Celas Malafaia explicando, pela Organização de Cristo. Então, não precisa dar dinheiro sem PIX, sem nada. Está tudo sendo já organizado, já está tudo pronto. A única coisa que você pode fazer é comparecer. Dê um jeito de estar na Avenida Paulista nesse dia 25 de março, 25 de fevereiro. A gente vai ter que resgatar o nosso Brasil e vai ter que ser assim. Não vai ser fácil. A gente vai ter que ir para as ruas. Mas a outra opção é aterrível demais. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo e ainda não deixou aquele like, esse é o momento, né? Chegou até aqui, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e comenta aí se você é de São Paulo ou de qualquer outro estado, se vai estar comparecendo neste evento do dia 25, né? Dia 25, lá na Avenida Paulista. O ex-presidente querendo mostrar força, mostrar apoio, apoio do povo, né? Para dizer que o que estão tentando fazer com ele é ilegal, não está correto. Não há prova suficiente para que ele possa ser preso, né, gente? Porque eles falam que eles têm um plano. Um plano é diferente de ter provas, né? Se tivesse provas, na verdade, na verdade, se existisse provas, o ex-presidente Bolsonaro já estava preso. Ó, ó, já tem mais de um ano. Eles vieram desenterrar isso agora. Só porque eles viram o poder que ele está tendo, né? É que eles acharam que nós somos idiotizados igual eles. Aonde eles plantam a narrativa e essa narrativa cola. Na gente, a narrativa não cola, né? Nós não somos jumentos para ficar engolindo narrativa de gente mais idiotializada. A gente consegue pensar com a nossa própria cabeça, né? Eu posso até ser burrinho, mas eu consigo pensar com a minha cabeça, gente. Eu consigo pensar, consigo ver o que está diante dos meus olhos, né? Eu estou vendo que é o real, é o que eu estou vendo, é real. Não é mentira, não é uma ilusão da minha cabeça, não é algo que eu criei, né? Já do outro lado ali, eles acham que os detentores da verdade, né? Os jumentinhos acham que os detentores da verdade são esses caras aí. Esses poderosos, donos, os vingadores, né? Os vingadores mais fortes, donos do país, né? Rapaz, é complicado, né? Uma pessoa querer ser dona de mais de duzentos e poucas milhões de pessoas. Querer mandar e desmandar nessas pessoas, né? É um poder muito grande e o povo brasileiro está aceitando muito pacificamente. Que o Legislativo consiga fazer alguma coisa para livrar a gente das mãos desse pessoal aí. Porque eles ainda têm muito tempo para continuar no comando, né? Muito tempo mesmo. E é um absurdo que essas escolas estão fazendo, né? Escola de samba, né? Escola de samba que fala, eu não curto esse negócio aí de carnaval, então não sei nem como é que chama esse negócio aí, tá, pessoal? Não assisto nada, 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 nada. Não dou o meu tempo para isso.